Já refugia a glória, perda de Jesus, o rei dos três Brevos reinos deste mundo seguirão as suas leis Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus O clarim que chama os crentes, a batalha já soou Cristo à frente do seu povo, o último nós já conquistou O inimigo em quem tirada, seu furor patente ou Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Diz que em glória refugente sobre as nuvens descerá E as nações e o rei da terra com poder governará Sim, e o rei da terra com poder governará Sim, e o rei da terra com poder governará Descendo vem Jesus Glória, glória, aleluia 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 Vencendo vem Jesus E por fim é entronizado as nações a te julgar Todos grandes e pequenos o juiz onde encará Os remidos triunfantes em fulgorão de cantar Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Vencendo vem Jesus Vencendo vem Jesus Amém